Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui vamos conversar A respeito sobre o cartão de crédito afins de variante Platinum se você não sabe recentemente O cartão de crédito afins lançou uma outra variante que nesse caso é a variante Platinum e diversos Clientes estão sendo convidados a migrarem para essa nova variação de cartão de crédito acredito Eu que é uma variação muito mais completa isso devido aos benefícios que são oferecidos para o Cliente que o tem e também devido a bandeira e a variação Platinum um outro quesito bastante Interessante a respeito desse cartão de crédito é que ele está tendo uma tendência a aprovar esses Clientes com um limite melhor do que o que a pessoa tinha no cartão de crédito anterior um outro quesito Bastante interessante é que como outro cartão de crédito já tinha a cobrança de anuidade esse Também tem e mesmo ele sendo um cartão de crédito de variante Platinum sendo superior ao anterior e ele Vai ter a mesma cobrança de anuidade do seu antecessor então pessoal fica de olho verifica sua caixa de E-mail verifica os pop-ups de alerta do seu aplicativo verifica se está disponível para você porque diversas Pessoas já estão sendo convidadas a fazerem uso dessa nova versão desse novo cartão de crédito afins De variantes de variante Platinum e aí você conhecia esse cartão quero deixar aqui um adendo para você Que já existe matérias e vídeos mais recentes aqui no canal em que eu explico em detalhes todos os Benefícios vantagens e desvantagens desse cartão dá uma verificada aqui no canal ou se preferir vai no Site do canal que tem lá conteúdo completo sobre todos os benefícios que você vai ter ao ter esse cartão De crédito e se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você inscreva-se para que a Comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique Em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até a próxima pessoal falou.